Olá investidores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo eu decidi trazer o básico do que é o tesouro direto para vocês, que é a modalidade mais segura de investimento em renda fixa do país. Então por esse motivo eu decidi começar por ela. Nesse vídeo eu ia responder essas perguntas aqui. Pois bem, o que é? O tesouro direto é um programa que o tesouro nacional fez junto com a B3 para a venda dos seus títulos públicos 100% online. Ele foi lançado em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos. Ele é seguro? Bom, 100% dos seus títulos são garantidos pelo tesouro nacional, ou seja, o governo federal. Por isso são os investimentos mais seguros do país. No mercado financeiro a gente fala que são os investimentos mais seguros, porque o governo em últimos casos ele ainda pode imprimir dinheiro para pagar esses títulos. E se o governo chegar a quebrar, é provável que todas as outras instituições do país já tenham quebrado antes. Por isso que esse é o investimento mais seguro. Aí internacionalmente temos outras opções, mas nacionalmente aqui no Brasil esses títulos são a opção mais segura que nós temos. E por isso que servem como parâmetro para comparar com a rentabilidade de outros investimentos. Como nós podemos investir? O investimento é feito de uma maneira 100% digital e ele pode ser feito pela corretora, ou pelo site, ou pelo app do tesouro direto. Se você tem uma corretora, seja Clear, Rico, XP, modalmais, por aí vai, vai ter disponibilidade lá dentro da sua corretora para você investir no tesouro direto. Ele é acessível? Como eu falei, acessível porque através de uma corretora, site ou app, você pode investir. E em questão financeira, você precisa ter apenas um pouco mais de 30 reais que você já consegue começar a investir. E eu coloquei aqui que não é necessário ser um especialista em investimentos, porque tem alguns investimentos que eles exigem que para poder investir, você seja um investidor qualificado. que é quem tem mais de um milhão de reais investidos, ou ter alguma certificação em investimentos. Nesse caso aqui, você não precisa ser. Ou seja, você só precisa ter o dinheiro mesmo. Você já vai poder investir. Eu gosto sempre de frisar qual que é a diferença desse investimento para os outros da renda fixa. No tesouro direto, você vai emprestar para o governo, o governo federal. Na poupança e nos CDBs, você vai emprestar o dinheiro para uma instituição financeira. E nas debêntures, você vai emprestar dinheiro para uma instituição não financeira. Ou seja, poupança, CDBs, basicamente bancos. Debêntures são o restante das empresas que não lidam diretamente com o dinheiro. Não geram receita a partir dessa comercialização do dinheiro, como corretores e bancos. Ou seja, o restante de todas as empresas. Debêntures se aplicam a essas empresas. Daí eu tirei um print aqui direto do site do Tesouro Direto, para mostrar para vocês quais são as atuais opções que nós temos. Nós temos as opções do Tesouro pré-fixado. Ele tem a rentabilidade acordada no momento da aplicação. Olha aqui. Essa rentabilidade aqui, por exemplo, desse Tesouro pré-fixado 2024, se você decidir investir, você pode começar a investir a partir desse valor aqui. Que seria o valor total de um título. Seria esse valor aqui. Mas você pode começar a investir a partir desse valor aqui. Se você investir, você vai ter uma taxa acordada. Que até esse vencimento aqui, ele vai render 11,49% ao ano. Essa taxa não vai variar. Não importa o que aconteça na economia. Ela não vai variar. Ela vai continuar essa mesma taxa, rendendo anualmente até o vencimento. Então, nós temos essa opção aqui, 2024, a 2026 e a com juros semestrais, que eu já vou explicar. Pode ocorrer a variação no valor do título durante o prazo, porém no vencimento ter atido a rentabilidade contratada. O que isso quer dizer? Você compra o título e durante esse período que você está com o título em mãos e não venceu ainda, o valor desse título pode variar. Isso se chama marcação a mercado. Mas caso você cumpriu o título e vai esperar até o vencimento dele, para receber o dinheiro com toda a rentabilidade em cima, você não precisa se preocupar com isso. Porque no vencimento, não importa quanto ele vai variar, no vencimento ele vai ter a rentabilidade contratada. E é recomendado para quem aceita deixar o capital preso no investimento por mais tempo, em troca de uma rentabilidade maior. Exatamente. Normalmente, os investimentos no qual a gente deixa o capital alocado por mais tempo, sem tirar, são os investimentos que rentabilizam mais. Eles trazem um retorno maior do que aqueles com uma liquidez menor, que é quando você pode sacar em mais curto prazo, que nem o Tesouro Selic, que eu vou falar em seguida, ou a poupança, por exemplo. Daqui, eu já dei uma pincelada, o Tesouro Proé fixado 2024 e 2026. Tem essas rentabilidades, você pode investir a partir desse valor aqui, e o vencimento é a nossa data aqui. Aí nós temos o Tesouro Proé fixado com juros semestriais. O que isso significa? Você vai investir nesse título, vai ter essa taxa aqui acordada, porém, ele vai juntar a rentabilidade que ele teve, os juros que ele teve, e vai te pagar essa rentabilidade a cada seis meses. Cada seis meses, ele vai te dar esse valor desses juros. O ruim é que vai incidir a taxa de imposto, uma taxa de imposto maior nas primeiras vezes que você vai receber, e no final lá vai ser uma taxa menor. Mas no total, você vai pagar mais imposto do que se você deixasse nesses títulos ali até o vencimento. E outro ponto, você não vai ter o efeito dos juros compostos, que é o quê? Juros sobre juros. Nesses outros títulos ali de cima, eles vão render, e esse rendimento, esses juros, já vão se juntar ao capital inicial para render juros em cima de todo esse valor. E no caso, aqui dos juros semestriais, isso não vai ocorrer, porque você vai estar sacando esses juros. Então, ele vai estar sempre rendendo só sobre o valor inicial que você colocou. Aí nós temos o Tesouro Selic. Ele rende em todo dia útil, bem certinho, ou seja, descartando feriados e finais de semana. Em todos os restos dos dias, ele vai render. Ele é atrelado ao rendimento da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Ou seja, o rendimento dele é variável. O que isso significa? Eu já fiz um vídeo anterior aqui no canal explicando o que é a taxa Selic. A taxa Selic é uma forma que o Banco Central tem para controlar a inflação. Então, dependendo de como a inflação está subindo ou está caindo, eles podem movimentar essa taxa Selic, aumentando ela ou diminuindo. Quando você tem um dinheiro aplicado nesse investimento aqui, quando a taxa Selic sobe, esse investimento vai render mais. Quando ela cai, vai render menos. Tem alta liquidez, ou seja, pode ser retirado em um curto espaço de tempo. Tanto é que é por isso que aqui no final eu coloquei que é recomendado para quem quer montar uma reserva de emergência ou de oportunidade devido a sua alta segurança e agilidade no saque. O que acontece? Para quem ainda tem a maior parte do seu capital em poupança e deseja colocar esse valor em alguma aplicação que seja mais segura e renda mais, a resposta é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é garantido pelo governo federal e ele rende mais do que a poupança, apesar de ter imposto de renda retido na fonte no final quando você saca. Quando você saca o valor, vai ter uma parcela sobre a rentabilidade que vai ser comida pelo imposto de renda. Porém, mesmo tirando esse imposto de renda, no final a rentabilidade vai ser bem maior do que a da poupança. Então, eu recomendo sempre sair da poupança e começar por isso daqui, para começar a sua jornada nos investimentos de uma maneira um pouco mais complexa. Pois bem, esse Tesouro Selic aqui, a rentabilidade dele é sobre a Selic Over, que eu falei lá no outro vídeo. temos duas Selic, a Selic Over e a Selic Meta. Selic Meta é essa que a gente sempre ouve no noticiário. A Selic Over é um pouquinho abaixo e é ela que é efetivamente usada. Daí, essa Selic aqui, que é falado ali, é essa Selic Over. Daí, para compensar o fato dela ter uma rentabilidade um pouco menor do que a Selic Meta, eles colocam uma taxinha um pouquinho maior ali, do lado, para compensar. Daí, no caso desses aqui, você pode investir a partir desse valor aqui ou múltiplos dele. Ou seja, duas vezes esse valor, três vezes esse valor, quatro vezes esse valor. E por que isso? Porque um título do Tesouro Selic completo seria esse valor aqui. mas você pode comprar 0,01 do título ou 0,02 sempre nessas grandezas aí. Então, por isso que é aquele valor lá ou o múltiplo dele. Aí, nós temos o Tesouro IPCA+, ele garante uma rentabilidade real positiva acima da inflação. O que a gente reconhece por rentabilidade real? Você pega o quanto que todos os seus investimentos renderam no ano e desconta a inflação. Que normalmente a gente costuma usar o IPCA, que é um índice que mede a inflação. Você pega a rentabilidade, diminui pelo IPCA, e você sabe quanto que a sua carteira rendeu acima da inflação. Essa que foi a rentabilidade real. Por quê? Porque a inflação, ela corrói o poder de compra do teu dinheiro. Então, se ela, por exemplo, se a tua rentabilidade foi de 15%, mas a inflação foi de 10%, então o preço de todos os produtos em volta subiram em média 10%. Deu para entender? Então, se você teve uma... De que adiante você tem uma rentabilidade de 15% se todos os produtos à sua volta que você gasta no dia a dia subiram 10% de valor? Na prática, você só teve um aumento de capital em 5%. Isso que é rentabilidade real. E esse título aqui, ele garante que você vai ter uma rentabilidade real acima da inflação. Aí tem uma parte desse título que é pós-fixada, que é atrelada ao IPCA, e outra parte que é pré-fixada. Por isso que é IPCA+. IPCA é o índice de inflação mais uma rentabilidade vai ser. Daí a rentabilidade real desse título vai ser a soma do IPCA mais essa taxa que você escolheu. Assim como o tesouro pré-fixado, ele é recomendado para quem aceita deixar o dinheiro aplicado até o vencimento, porque também pode ter aquele fenômeno de marcação ao mercado. Então, para quem quer fazer uma reserva de emergência, ou quer deixar o dinheiro aplicado por menos tempo, podendo sacar a qualquer momento, eu recomendo o tesouro selic. Tesouro IPCA+, e tesouro pré-fixado, são para quem aceita deixar o dinheiro por mais tempo aplicado. Aí nós temos o tesouro IPCA. As opções que nós temos são o tesouro IPCA mais 2026, 2035, 2045. Aí é o IPCA mais 5,26%, 5,37%, 5,37%. Aqui é o valor mínimo que tem que ser investido, ou múltiplos dele, e esse aqui é o valor de um título inteiro. que é o vencimento dele, que nem lá nos outros. E daí aqui nós temos as opções embaixo com os juros semestrais, que nem lá no pré-fixado. Temos essa opção nesses aqui também. Dessa maneira é aquele esquema, a gente recebe a cada seis meses o rendimento que esse investimento teve. Bom, se o conteúdo desse vídeo agregou e trouxe mais conhecimento para vocês que estavam precisando, eu peço que deem o like, se inscrevam no canal, e deem sugestões nos comentários de como que eu posso ser útil para vocês. De quais conteúdos que vocês estão precisando de ajuda, quais perguntas que vocês têm, que eu vou tentar trazer o quanto antes vídeos aqui para ajudar vocês nesse canal. Obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.